E terminou agora a partida entre Fortaleza e Atlético Paranaense. Fortaleza venceu de 1 a 0 o gol do Iago Pikachu. E no final da partida tivemos uma confusão, uma treta envolvendo o Thiago Galharda e vários jogadores do Atlético. O Galharda deu uma provocada, fez uma dancinha ali. Os jogadores não gostaram muito e foram para cima. Ao final de tudo, o volante Hugo Moura deu uma resposta criticando a atitude do Galharda. Jogadores do Furacão reclamando com a arbitragem. O Thiago Galhardo dançando para comemorar a vitória. E os nervos aflorados. Kaique Rocha. Final de jogo quente. Alguns jogadores do Fortaleza tentam separar. O Thiago Galhardo está mais isolado, mais para a ponta do campo. Muitas provocações na reta final do jogo. Envolvendo o Thiago Galhardo do Fortaleza. E vários jogadores do Atlético. É, uma confusão que... Um tumulto nesse final de jogo poderia ter sido evitado, né? A gente está vendo aí os jogadores do Atlético Paranaense bastante irritados com o Galhardo. Mas aquilo que eu falei com você. Essa confusão começou primeiro com o Galhardo lá no meio. Saiu ele chegando primeiro e aí causou toda a situação. Depois ele deu um encontrão no jogador do Atlético Paranaense. E aí criou todo esse problema. A informação, Raíza Martins. Já estou por aqui com o Hugo Moura. Hugo, o que foi que aconteceu nessa reta final de jogo? Bem tenso, né? E essa derrota para o Atlético impacta no jogo de quarta-feira contra o Flamengo pela Copa do Brasil? Não, acho que não tem nada. Coisa de jogo. O Galhardo gosta de fazer isso aí. A gente já conhece ele. Eu conheço ele desde o Rio de Janeiro. Ele gosta de fazer a graça para a torcida aplaudir ele. A gente já conhece ele.